Perdi o isqueiro de novo, porra Luanzinho do Recife É o mestre Joãozinho do Recife Babulão Tá ligado que é o PP O chante da ZS É o saca, acelera Com o peso da favela já sabe qual é a receita Só fúzio como fada é a tropa dos faixa preta Vardado de Lacoste, nós é o freio da vez Esse tá por da lojinha, tá embora de meter Noite mineira, na madruga eu sempre aponto Pra comer essa bandida, o pai tá pronto Faço de ledo, mas sou bandido, mas eu não conto Só pra comer essa puta no primeiro encontro Eu faço tudo pela uma buceta Tudo pela bela foda Não importa o dia, não importa a hora Eu faço tudo pela uma buceta Tudo pela bela foda Não importa o dia, não importa Eu faço tudo pela uma buceta Tudo pela bela foda Não importa o dia, não importa a hora Eu faço tudo pela uma buceta Tudo pela bela foda Não importa o dia, não importa a hora Doite inteira, na madruga, eu sei que tá pronto Pra comer essa bandida, o pai tá pronto Faço de lerdo, mas sou bandido, mas eu não tô Só pra comer essa puta no primeiro encontro Com o peso da favela, já sabe qual é a receita Só fuzio como fada, é a tropa dos faixa preta Fada do Bila Costa e nós é o freio da presa É sentar por da lojinha, pra ir embora de mexer Doite mineira, na madruga, eu sei que tá pronto Pra comer essa bandida, o pai tá pronto Faço de lerdo, mas sou bandido, mas eu não tô Só pra comer essa puta no primeiro encontro Eu faço tudo pela uma buceta Tudo pela bela foda, não importa o dia Não importa a hora, eu faço tudo pela uma buceta Tudo pela bela foda, não importa o dia Não importa a hora, eu faço tudo pela uma buceta Tudo pela bela foda, não importa o dia Não importa a hora, eu faço tudo pela uma buceta Tudo pela bela foda, não importa o dia Não importa a hora Doite inteira, na madruga, eu sei que tá pronto Pra comer essa bandida, o pai tá pronto Faço de lerdo, mas sou bandido, mas eu não tô Só pra comer essa puta no primeiro encontro Inscreva-se, canal DJ Willian, a mídia do momento O pai tá pronto Faço de lerdo, mas sou bandido, mas eu não tô Só pra comer essa puta no primeiro encontro Não importa o dia, mas eu não tô 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 Não importa o dia, mas eu tô Não importa o dia, mas eu tô Não importa o dia, mas eu tô